Sex 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 Sexy, 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 sexy com as piranha, ela tava mal de bala, foi inventar de usar lenço Hoje aqui no baile, o bonde veio assim, taradão e bolado pra tacar o piruai Vou te pegar voz, gata, bucita, 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 bucita Hoje aqui no baile, o bonde veio assim, taradão e bolado pra tacar o piruai Vou te pegar voz, gata, bucita, 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 bucita Sex, sexy, 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 sexy com as piranha Sex, 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 sex com as piranhas, sex, 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 sex com as piranhas Ela tava mal de bela, foi inventar de usar louça E aí Malurique PDA, pra mim tem uma espiga danada Hoje aqui no baile, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piruari Vou te pegar voz, gata, buceta, buzbo de teu cozinho Vem DJ Osama que falou Vem DJ Osama que falou Hoje tu vai dar buceta Hoje tu vai dar buceta Tu vai dar buceta Dar buceta Dar buceta Vem 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 Vem